Eu sou conhecida como Maria Caridade. Maria Caridade? É, porque eu só pego nerdola, feio e virgem. Falou de mim? Nerdola, feio e virgem? E hoje, direto aqui na cidade de Lavras, no evento Cosplay Lavras, com vocês o quadro... Boa. Boa. Quais as qualidades dos homens aqui de Lavras? Nenhum homem presta. Vai todo mundo querer, nenhuma empresta. Sociedade. Sociedade, verdade. Isso aí, não discordo. Eu sou de São Paulo, eu tô aqui há 10 meses. Aqui só tem homem que dá chifre. Verdade. Cheiro de experiência própria. Essas são as qualidades. Imagina quando eu me arrumar os defeitos. Mas os que não presta são os melhores. Depende. Quer meter, cara. Gosta de sofrer. E do meu lado esquerdo ele. Mano, o moleque tá de baixa não. O moleque tá de alta, pô. O estilinho único. Estilinho também. Estilinho. Estilinho. Tá maneiro, tá ruim não. Hoje tá nivelado. O bagulho vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Tive em todo mundo. Mas que são os melhores. Os rapazes. Mano, essa cidade aí o pessoal é mais bonitinho, hein, mano. Tanto os homens quanto as meninas estão melhorzinhos. Esse aqui eu vi. Você não. Viado aqui, você tá fudido aqui. Irmão, ei. Você não, você vai se fuder. Eu já tô vendo aqui. Você não tá de alta. Oh, feiura. Vocês querem falar a qualidade das meninas? Perfeitas. Essas meninas de labras, né? Tavo, tavo. Tadinhos. Tchuchuquinhas. Elas são lindas, mas são do pilantra. Corno, hein, gra... O que é uma pessoa pilantra, mano? O que é uma pilantrice, mano? Deixa eu ver. O que é ser pilantra? Pilantra. Diz-se... Diz-se de... Ou pessoa de mau caráter e desonesto finório. O que é finório, mano? O que é finório? Que ou aquele que aparenta ingenuidade se vale de... Austúcia, enganosa, espertalhão, ladino... E sabe o que é ladino, mano? O que é ser ladino? Ladino. Indivíduo que revela inteligência, vivacidade de espírito esperto. Cheio de manhas, astúcias e espetalhão finório. Voltamos pro finório. Engraçado. E no meu lado direito elas, lindas, chuchuquinhas e um pouco pilantras, as meninas. Como é seu nome? Isaac. Quem vocês acham que combina? Mano, eu tomei um suco e foi com uma bolha de ar no meio, velho. Quase eu... Tá ligado? Explodiu o gogó. Vem cá. Ela tá querendo. Como é seu nome? Maria Eduarda. Tem um cara aqui que falou que é seu primo, é verdade? Aquele loirinho ali, ó. Como é seu nome? Kevin. Quantos anos você tem? 19. E nunca namorou? Nunca. E você, já namorou? Infelizmente já. Por que infelizmente? Acabou. Ah, você ainda gosta dela? É, tem sentimentos, né? Infelizmente. Esse tem uma calvície da pôr, meu. Ele tá tentando esconder uma calvície aqui, ó. Mas, meninas, isso aqui com 30 anos não vai ter um cabelo na cabeça. Vai ter duas entradas e uma garagem aqui em cima. Infelizmente. Acabou. Ah, você ainda gosta dela? É, tem sentimentos, né? Agradeço a ela pra te dar um par de chifre, meu. Você acha que ela é um bom partido pra sua prima? Acho que é, ó. Ela é toda estilosão lá. A corrente, a corrente. A corrente, a corrente. Gosei. Cirilo! 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 Sim. Eu emocionei, calma aí. Por favor, peço que não zoe. Mas você gostou da menina? Gostei, bonita. É de família, né? É de família. Ah, ele é bonito também? Não, eu não falei isso, não. Ah, ele duas mil vezes. Tá preparado? Tô. Olhando pros olhos da moça, passe sua cantada. Olhando pros olhos da moça, passe sua cantada. Agora vai vir um Cirilo forte. Gata! Eu queria ser o Thanos, mas o Thanos eu não posso ser. Porque o Thanos... Não deixaram nem terminar, mano. Foi uma merda, chat. Um salveção pra DNT Patrão e DNT Patroa, mané. Salveção também para Marília SP. Meu mano, Márcio Ribeiro. Tamo junto, moleque. Eu não suporto mais. O pessoal tá meio assim, porque é uma cantada arrepiada. Ele deu uma... Olha, olha pra boca dele. Queria falar e não tinha palavras. Olha, quando ele sobe, olha só. Olha, agora, olha, olha. O pessoal tá meio assim, porque é uma cantada repetida. Você tem alguma outra? Tem. Então vamos nascer. Gata, você trabalha na horta? Aí é foda, não perdeu a chance. Muito bom. Isso aqui é boa. Isso aqui é boa. Vamos lá. Passa a sua cantada. Gata, você é lutadora? Não. Porque eu queria te dar a tapa até essa aguda mudar de cor. Gente boa, moleque gente fina da porra. Vocês não valem nada. O que você achou dessa cantada? Tem nem palavras, cara. Você acha que essa cantada merece um solinho? Merece. Merece? A cantada não, mas a beleza dele. Como é que foram três cantadas? Você tem direito a pedir uma música. Que música você quer pedir? A música do Torno Ancial lá, Cirilo. Então ela já topou um selinho. Valendo. Caralho, moleque! Caralho, Xaxi. Eu fiquei... Mano, eu vou quebrar tudo aqui, viado. O que eu posso quebrar aqui que não é de valor, mano? Calma aí, Xaxi. Eu vou quebrar alguma coisa, sabe? Quebrei uma bola de basquete, irmão. Viado. Viado. Ele foi muito ruim, viado. Ele fez... Ela lambeu o cavanha dele, porra. Ela lambeu o cavanha, viado. Ele fudeu ela, ó. Olha aqui. Com um selinho. Valendo. Ó, 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 ó. Deu o beijinho, que eu já falei pra vocês. O primeiro, você dá um beijinho, dá um selinho ali pra aquecer. Na segunda, tu sentiu uma aberturazinha, tu... Ele sentiu a aberturazinha e continuou igual um filho da mãe. Aí ela... Entendeu? Olha lá. Primeiro amor, não se esquece facilmente. Ô, mas que que é isso aqui? A torcida organizada dele? Como é seu nome? Mateus. Quanto você tem de altura, Mateusinha? Não sei, mano. Para conseguir ver essa criatura, é necessário um microscópio. Muka, ela falou que tá doidinho, cara. Tá mesmo? Não, porque eu sou maior que ele, não rola. Mas tamanho não é documento, né? Aí ele vai ter que me provar isso. É hoje, clã. Fica aqui do lado dele. Muito obrigado. Meus abençoe, viu? Sobe aqui. Humilhação da porra. Mano, aí é um programa que você vai pra ser humilhado. Como que é seu nome? Kellen. Você quer ficar de óculos ou sem? Kellen Gessa. Alguém faz essa piada pra ela em algum determinado momento da vida dela, eu tenho certeza. Certeza, certeza. O que você prefere? Sem óculos, por favor. Olho bonito já tem agora, eu quero ver se tem lábia. Aí fudeu. Mateusão, olhando pra moça, passa essa cantada. Kellen, você não é o Charmander, mas me deixa pegando fogo. O que você achou dessa cantada? Gostei. Você acha que merece um selinho? Depende do que a galera vai falar. Valendo! Mac Love, Mac Love. O que eles tão falando? Mac Love. Você mudou seu nome pra Mac Love? Você combina com Mac Love. Como que os caras lembram de cada coisa, velho? Foi. Com ela. Ele já ficou com ela. Ele já pegou ela. Calma aí. Ele já pegou ela. Ela já disse que não queria ficar com ele. E o outro ali, o Cirilo, é ex dela. Quem vive de passado é museu. E o futuro a gente vai fazer agora. Galá, gostei. Bom, 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 bom. Muito bom. Chat, muito bom. Quem vive de passado é o museu. E o futuro a gente vai fazer agora. Quem vive de passado é museu. E o futuro a gente vai fazer agora. Mac Love, Mac Love. Eu sou Mac Love. Então é com você, meu querido. Cara, que gogózão da porra, miserável. Olha o tamanho do gogó do vagabundo. Eu sou Mac Love. Então. Olha esse gogó mutante. Esse gogó aqui tem que ser estudado, chat. Olha que gogózão desgraçado. Eu não tenho um gogózão desse, não. Olha, chega a dar uma protuberância. Com você, meu querido. Ó, já que eu elogiei bastante ela, eu queria tentar fazer um negócio diferente. Não uma cantada, uma coisa que se ela gostar, ela me beija, pode ser? Depende se vai merecer o beijo. Vai inventar. Pera aí, então. Dá espaço aí. Vai inventar. Uh, puxou o mortal. Caralho, ele é pica, mané. Você gostou? Foi da hora. Merece um beijo. Selinho. Valendo. Beijo de língua. Ai, que delícia. O calor. Mac Love. E o Nobru chegou. Chegou o Nobru. Hobby original. Serão, manda um salve pro meu parceiro. Ele leva chifre e chora muito todo dia. O nome dele é Corninho Vitinho Neves. Corninho Vitinho Neves. Um salvezão pra você, meu parceiro. O importante é ser feliz. E um homem sem chifre é um homem indefeso. Tucano. Querido amigo tucano, você sabia que os caras com o nariz um pouco avantajado tem vantagens sobre os outros homens? Certamente, né? Nobru. Eu pego, gente. Eu sempre gostei de um tucano. Como é seu nome? Maria Isaac. Marina. Maria Isaac. Marisa. Dícia. Ela tem que passar cantada. Então, você vai passar cantada. Pode ser? Marisa Isaac. Maria. Como que é o nome dela, velho? Marésia. Marésia. Olhando pros olhos do nosso amigo tucano, passa essa cantada. Eu posso te chamar de cobertor? Porque eu quero que você fique em cima de mim a noite inteira. Não é? Rapiado. Um dia eu vou ser pai, cara. Eu não falo essas coisas que me doem. Eu penso, caralho, e se fosse minha? Eu penso assim, chat. E se fosse minha, mano? Como que eu sei? Porque eu não sei como eu vou ser. Um dia que eu for papai. Ah, mano. Não sei, pô. Ah, não sei, já. Não sei. É foda, né, mano? É foda. Porque, tipo assim. Porque a gente queria que fosse com a gente. Mas não com a da gente. Entendeu? A gente quer ser safada, menina. Maresia! Maresia! Tancinha, tancinha. Pucano, como é a dança da maresia? Maresia! Maresia! Tudo ele inventa uma parada pra ter mais vergonha ainda. Pucano, você gostou da cantada da maresia? Gostei. Você acha que merece um selinho? Merece. Só um selinho? Fortaleza, será? Você acha que ele merece um desse? Com certeza. Seu corpo suado e você fosse mais de mim... O que foi? Gravou, não gravou. Gravou ou não gravou? Vai ter veteca! Você poderia, por favor, beijá-lo novamente pra termos as margens? Com prazer. Tucano, tucano, tucano. Você tá passando vergonha até agora. Vocês vão um se aproximar do outro com a dancinha do tucano e aí vem o beijo. Ah, não, viado. Viado, o Mooko ele quer humilhar. Ah, não, viado. O Mooko ele quer humilhar, gente. Vamos bater nesse velho. Come semente e fruta, ele cospe o caroço, esse bicho é o tucano. Você é quem? Frederic. Seu nome? Ana Clara. Você está de costura e do quê? Casar e Uno. Você curte anime? Gosto. Quais seus preferidos? Anime de romance. Ah, viado. Assistir anime já não é um bagulho bom, assim, pra nossa vida, tá ligado? Eu gosto de anime de porradeiro. Eu gosto de ver porradeiro. Porra, o bicho ali ficou puto, apanhou, aí cai no chão, o demônio possui ele, ele recupera a força, tampa na porrada de novo, volta e, tá ligado? Itachi matou a família dele toda, voltou, depois deixou o irmão matar, entendeu? O cara me solta, o Mano Max, me solta um, 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 ah, eu gosto de ver anime de romance, ah, meu parceiro, é foda, viado. Eu gosto de uma coisa mais pegada. Nem precisa perguntar se é. Tá preparado? Olhando nos olhos da moça, passa a sua contada. Gato, eu não sou grandes empresas, mas deixa eu te mostrar meu pequeno negócio. Olha o ninja rindo aqui em cima, olha o cara do ninja rindo aqui em cima, viado. Meu irmão, tu tá de sacanagem, tu vai catar manga? O que você achou da cantada? Mais ou menos. Você acha que essa cantada merece um selinho? Um beijo na bocheche. Cancela esse programa, cancela! Juma, 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 juma. Eu canto e você dança, vai. Seu corpo suado e você aproxima de mim. Você é muito ruim, velho. Meu melhor amigo. Vem cá. Não, 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 não. Ele é ex, a minha melhor amiga. É, ela, né, é, ela, é, ela, é, ela. É, 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 é. Se você quiser te contar o que aconteceu, dá até cadeia. Mas por que, ela vai matar alguém? Nós dois. Vixe. Já avisei que vai dar merda isso. Como é seu nome? Ronald. E o seu? Luísa. Luísa, você é amigo do Ronald. Ele quer, ele quer. Ronald, há quanto tempo? O abacaxi que é essa. O abacaxi que é essa. O abacaxi que é essa. Sim, um ano e dois meses. Nossa, você... É que nem Ronald, vai fazer um ano que eu tô aqui em junho. É julho. Julho? Julho. Julho. Vai pro inferno! Você namorava quem? A amiga dela. Vocês namoraram quanto tempo? Uns quatro meses. Não deu certo. Não. Por quê? Pra querer me matar. Alô? Vocês são amigos ainda? Não. Você é amiga dela ainda? Sou. Ela vai ficar muito chateada se você der um beijinho nele? Demais. Ela gosta dele ainda? Gosta. Que merda, eu não queria gostar, mas eu gosto. Ele pode beijar outra, então? Pode. O Ronald, eu já vi ele beijando até homem. Então, assim, né? Então, não, não. Revelou. O abacaxi é safado. A minha frente com outro amigo meu. Beijar outro cara? Sua amiga não ganha com ciúmes. Não, né? Vamos ter que arranjar outro cara, então. Ele tá de cosplay do quê? Não sei, não. Não, cacache não. Tá com a roupa do Minato Namikaze. Mano, ele não meteu cacache. Essa aqui é a roupa do Minato. Eu não erro, chate. Pera aí. Mano, Minato Namikaze. Viado. Ele meteu a roupa do Minato e falou que tá de cacache, viado. Meu Deus, chate. Desesperador, hein, mano? Desesperador o que ele fez aqui. Ah, tipo... Eu não ia platinar, não. Ah, então ia ficar difícil, né? Realmente. Foi improvisado, foi improvisado. Mano, eu não tô ouvindo nada. Pode tirar isso aqui? É melhor com a máscara. Como é seu nome? Breno. Tá preparado? Preparado. Então vai. Olhando pra moça, passa o seu chapado. Meus amigos duvidaram e apostaram comigo que eu nem ia conversar com a mulher mais bonita desse cosplay. Olha o que eu tô fazendo aqui, que é gastar o dinheiro como? Vem! Meus amigos apostaram que eu não ia conseguir conversar com a mulher mais bonita do evento. Como a gente vai gastar o dinheiro? Cantar. Piada. Nada repetida, né? Merece um selinho. Só um selinho. Depois... É porque ela já queria, tá ligado, chate? Se eu resolvo o resto. Você aceita um selinho dela? Como recusar, parceiro? Já que agora é só um selinho. Tem que ser tipo um selinho triplo. Duplo, safado. Tá, duplo. Vai. Quando a gente pensa que não vai ficar pior, fica, né, mano? É impressionante esse programa. Você tá interessado nela, por quê? Porque eu também gosto muito de Ryan aqui. Ah, só por isso? Porque ela é muito bonita também, né? Ah, quero o que mais. E a visão daqui de cima tá muito atraente, sabe? É por isso que tu não caia ninguém, irmão. É comum que os homens se interessarem por você? Sim, mas só feio. Agora seus problemas acabaram, olha aí o quê. Você me achou bonito? Mais ou menos. Oh, mais ou menos, pô. Olha aqui a concorrente. Viada, ele tá humilhando os outros pra sair grandão, chate. Não vai dar, mano. Já vamos pro campeonato de jato. Pelo amor de Deus. Olhando pra moça, faça essa cantada. Gata, vem assistir Miranique comigo e deixa ser o seu Yuki. Entenderam, mas ela entendeu, né? Eu esperava mais. Ela não quer, ela não quer, ela não quer de mim. Sancho, melhorar o selinho. Olha os caras tirando, ajuda aí, família. Dá um abraço nela, então. Oi. Vamos deixar ela sentar, né? Tá muito climão, eu tô constrangido. Quem tá com vergonha ali, ela não gritou aí. Vai, olhou o selinho ou não? Não. Caralho, viado. Eu achei que ele ia se... Mano, eu achei que ele ia se dar bem, tá ligado? Mas ele se sentou na vara, chat. Eu vou falar minha opinião real agora. Eu achei sua cantada muito boa. Eu achei você muito bonito. Selinho, Selinho. Uma, viado. Muito obrigado. Esse cara aqui, ele tá correndo... Ele tem que tá bebendo pra dar selinho, esse vagabundo. A ex dele tá perseguindo ele. Uai, pode ser, né? Aqui tem coragem. Tá preparado? Então bora. Abacaxi, abacaxi. Sua mãe é uma rosa, seu pai é um jasmin. Eu gosto muito deles porque eles fez você pra mim. Sua mãe é uma rosa... Ah, já... Ah, mano, no VAR. Tá pegando no VAR, agora tá fudendo os caras, mano. Rosa, seu pai é um jasmin. O que você achou da cantada? Ah, não foi lá aquelas coisas, mas também não foi ruim, né? É igual ele, então. Merece um selinho? Merece. Então vai, resolve. O que é o arrependimento? Não sabe me beijar, não sabe me beijar. Nem eu que da primeira vez me beijei, foi tão ruim. Caralho... Mano... Mano, me lembrou do meu amigo, mano. Quando ele foi beijar uma menina a primeira vez, tá ligado? E aí, mané... Ninguém... Os amigos, ninguém nunca tinha beijado ninguém. E aí, ele foi corajoso e pegou a menina lá do bairro. E aí, a menina falou... Ah, ele não sabe beijar. E a gente começou a zoar ele. E eu nunca tinha nem beijado na boca na vida. E eu fiquei zoando aí que ele era ruim. Que ele não sabia beijar, velho. Fudeu o moleque aqui, tá? Deixa eu ver de novo o que ele errou aqui. Não deu pra ver. Então vai, resolve. Não deu pra ver as merda que ele fez. O que é o arrependimento? Mas ele... Não sabe beijar, não sabe beijar. Nem eu que da primeira vez me beijei, foi tão ruim. Ficou sem gração, velho. Eu não sou muito bom em beijo de Fortaleza, não. Ah, mas se quiser eu ensino também, né? Você pode dar a segunda aula, então? Claro. Você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que é ranha. É porque... Assim, ó. Acho que é a merda que tá vendo que ele tá assim, ó. Sabe assim, ó. Tá ligado? Ele não tá à vontade, afoito pra frente, querendo. Ele tá meio... É ruim até pra falar aqui, ó. Pra respirar, tá ligado? Não sei explicar, mano, o que ele tá arrumando pra ali. Mas tá assim. Tá assim. Só pra deixar uma coisa clara. Essa aqui sou eu sem maquiagem. Mas por que você quer mostrar isso? Maquiada? Eu tô igual uma palhaça, né? Eu não acho... Não sei que tá parecendo palhaça, não. Não, vem cá, então. Você assiste o cosplay dela? Assista o Sinatra e acompanha todos. Fala alto. Eu te achei muito bonito e eu só queria ter uma oportunidade com você. Olha, eu sou conhecida como Maria Caridade. Maria Caridade? É, porque eu só pego nerdola, baby, gente. É, o cara sou eu, sou eu. É aqui, ó. Você é nerdola, fé e virgem, vai. Não. Você não quer mais, então? Não. Ela brinca com o ego. Muito burro, viado. Nerdose, nerdose. O que você pega mesmo, nerdão? Otaco, virgem. Tudo que ela falou, você é, né? Passou? Eu não posso dar beijão por causa da maquiagem. Selinho, pode ser? Só o selinho. Tá bom. Até eu tentei um beijo de autoajuda. Eu vou ter que me tocar tudo agora pro desfile. A conversa, a conversa. É o seguinte, galera. Se inscreva e ative o sininho. Não esqueça o like. É like, like, like. Deixa o like na minha live aí, patriarca. Tchau.